Muito boa tarde, meu Sergipe. Dados de uma pesquisa da Fundação Abrinque, divulgada na última terça-feira, aponta que o número de crianças e adolescentes assassinados mais que dobrou nos últimos 15 anos. Se em 1990 haviam sido registrados aproximadamente 5 mil mortes violentas de menores de 19 anos, em 2015 foram quase 11 mil mortes violentas. Aqui em Sergipe, o estudo mostrou que o Estado tem a média de 31,7% atrás de Alagoas, Rio Grande do Norte, como eu já falei. E por isso a gente trouxe o assunto de hoje, o nosso WhatsApp está aberto para você participar com a gente, enviar os seus comentários, para a gente dizer não a essa brutalidade contra crianças e adolescentes. E agora eu vou dar o meu boa tarde para a Mestre em Direitos Humanos, que também é assistente social da Secretaria de Assistência Social de Aracaju. Vou dar meu boa tarde para ela. Muito obrigada pela presença, por estar aqui conosco, nesse debate, onde o Boa Tarde Sergipe conduz, junto com o público, com participação popular. Obrigada pela presença. Boa tarde. Obrigada também pela participação. A gente está aqui. Prazer todo nosso recebê-la. A gente sabe que você atua na área da Rede de Proteção a Crianças e Adolescentes, sempre enfatizando o Estatuto da Criança e do Adolescente, sempre enfatizando em nosso Estado a importância de políticas públicas que dêem prioridade à criança e adolescente. O detalhe nesse número de homicídios que se destaca tanto no Brasil como também aqui no nosso Estado, os programas policiais aqui da TV Atalaia sempre trazendo notícias, o detalhe é que essas crianças e adolescentes, muitas delas estão envolvidas com o tráfico de drogas, não é isso? Acho que o pano de fundo dessa questão dos homicídios relacionados à criança e adolescente existe uma questão étnico-racial também, um preconceito e um racismo muito grande na nossa sociedade que acaba levando a um extermínio de uma população que tem local, idade e classe social já certa. Em todas as pesquisas, a criança e adolescente pobre é o jovem pobre, negro... Crianças negras, adolescentes negros... Negres e moradoras de bairros mais periféricos. Então a gente está adiante... Mas, por que isso? Por que as crianças negras, as crianças de baixa renda, elas acabam sendo alvo de violência brutal e homicídios? Então, existe uma... como pano de fundo aí, uma questão de racismo muito grande, né? Um estigma generalizado de que existe um público que é potencialmente criminoso, existe um estigma, um rótulo de pessoas que são tidas como suspeita de serem criminosos e quase sempre essa população é negra, né? As pesquisas indicam que é a maioria. E isso leva, sim, a uma política de separação, de segregação racial. De segregação. Inclusive, a gente sempre fala sobre esse assunto, né? Dizer não ao preconceito, da gente incluir os negros das empresas no Brasil, incluírem os negros para que eles possam se desenvolver intelectualmente e também ser capaz de gerar renda para sustentar a família para tirar as crianças negras da marginalidade, porque é uma conjuntura, são fatores que influenciam para, no fim, termos esses dados lamentáveis, né? É, mais de 60%, né? A gente sabe de jovens que estão sem emprego, que estão fora das escolas, nas unidades de medida socioeducativa, por exemplo, de privação de liberdade, 60% da população é negra, então, assim, estamos falando de racismo. Estamos falando de racismo, de exclusão. Estamos falando de segregação, estamos falando de extermínio de uma população que é negra e que ainda as políticas públicas, de um modo geral, não trataram essa questão com a prioridade absoluta que o Estatuto da Criança e do Adolescente orienta. A gente já tem participação de público, eu peço, e o público comanda o Boa Tarde Sergipe junto comigo, aqui fala o Gustavo Reis, da Aruana, ele já interage com a gente. Boa tarde, Tamires, muito triste o que acontece com nossas crianças e adolescentes. Como faço para denunciar os pais de um adolescente que está se envolvendo com tráfico e os pais fingem que não veem? Com certeza, esse adolescente corre risco de vida. Olha aqui, um telespectador, a gente agradece a participação, que relata aí que tem um adolescente envolvido com tráfico e os pais fingem que não veem. O que fazer? Quando nós, sociedade civil, nós testemunhamos as histórias assim, fatos assim, como denunciar? Situações de negligência, situações de violência psicológica, de abuso em relação à criança ou adolescente, você pode denunciar anonimamente pelo 100. 100, em que você pode, não precisa se identificar, as pessoas às vezes têm receio de poder, ah, é um caso de suspeita, mas suspeita deve ser denunciado. Mesmo que suspeite, já denuncia, não precisa se identificar, não vai correr risco nenhum. Inclusive, ele falou da questão das drogas, mas inclusive em relação a abuso e exploração sexual. Então, você pode ligar 100, mas tem que ter o endereço da casa, o nome da pessoa que é vítima, e os possíveis agressores. Isso vai ser acionado à rede de atendimento na localidade em que ocorre essa violação, para que os agentes envolvendo crianças e adolescentes, especificamente mais os conselheiros tutelares, possam iniciar um procedimento de averiguação da situação. Mas também existem os CRAIs, Centros de Referência e Assistência Social, em que também pode estar recepcionando essas denúncias e com uma delegacia de grupos vulneráveis também. Gustavo Reis, da Aruana, interage com a gente. Obrigada pela audiência na Aruana. Como os direitos humanos tratam as crianças infratoras que roubam e matam? Pergunta do telespectador Gustavo Reis. Compreendendo que a pena máxima no Brasil é a privação de liberdade. Fora isso, no Brasil não pode ser tratado com tortura, e tortura envolve privar de alimentação, privar de todos os serviços. Então, tem que ser tratado de acordo com o que a legislação diz. Se o adolescente é infrator, existem os mecanismos apontados como medidas socioeducativas, que são as medidas judiciais de advertência, advertência aos pais. Porque ele é fruto da nossa sociedade, é fruto do sistema brasileiro. Ela continua aqui com a gente no estúdio e vocês vão interagindo, vão enviando a participação de vocês, vão aproximar agora aqui do telão, para falar com você que está pensando em comprar um novo lar. Quer uma boa opção de condomínio e localização? Ainda dá tempo de você garantir o seu apartamento de dois ou três quartos, sendo um suíte com seis opções de planta. No Vila Astúrias dá impacto construções. O Vila Astúrias fica na área mais nobre do Santa Lúcia, perto de tudo, supermercado, farmácia, escolas. E o condomínio é simplesmente sensacional. Tem espaço para estudo, para cinema, sala de reuniões, espaço mulher, brinquedoteca, academias, espaço para artes marciais, piscina com raio e deck molhado e muito mais. Se você gostou, já vai ligando agora mesmo, agende uma visita com o corretor de imóveis para começar 2018 com o pé direito no telefone 3022-3355, vou repetir, 3022-3355 e fale com o corretor da equipe de vendas da Impacto. Olha, aqui tem mais participação de público. A Marilda Gomes interage com a gente sobre o nosso assunto de hoje, violência contra crianças e os dados alarmantes de homicídios no país. Triste realidade, como nós, da sociedade, podemos ajudar essas crianças e adolescentes? Eu acredito que o primeiro passo é a denúncia, né? Vamos resumir tudo a denúncia também, né? Além da denúncia, o que a sociedade pode fazer para impedir que esses números cresçam ainda mais? É muito importante a pressão e a exigência de que as políticas públicas realmente sejam efetivas para a infância, né? A gente sabe que existem crianças que estão nas sinaleiras e as pessoas entendem que doar recurso financeiro nesses espaços é uma forma de ajudar a criança, mas não é. Isso acaba criando um círculo vicioso em relação àquele adulto que explora aquela criança, porque sendo criança as pessoas se sensibilizam mais para doarem, né? As políticas de educação, exigir políticas de cultura, né? Que sejam mais atrativas do que a rede de tráfico de drogas, por exemplo, né? Então, muitas vezes, também essa ausência do poder público. Temos que exigir do poder público, então, né? Participar das decisões. Agora, acho importante retomar uma pergunta de ouvinte, né? Quando a gente está falando de uma pesquisa que mostra, na realidade, que são as crianças e adolescentes mais vítimas de violência e como a gente tende a puxar o discurso numa perspectiva de adolescentes que promovem violência, né? Uma coisa está muito relacionada à outra, né? Quem vive uma situação de violência e cresce nela, nesse contexto, muito provavelmente também vai reproduzir violência. Mas o que o dado nos mostra é que a criança e o adolescente tem sido muito mais vítima de violência do que promove violência. Então, isso a gente tem que ter um olhar cuidadoso em relação a isso. Quando a criança e o adolescente é introduzido no mundo do crime, no mundo da violência, ele geralmente é introduzido por um adulto. Alguém que já tenha mais experiência naquele crime. A gente vai aguardar rapidinho para continuar o debate, por causa do nosso tempo. E eu aqui do telão vou falar agora rapidinho sobre o Exuberance. Vocês que me acompanham todas as tardes já sabem que o Centro de Beleza Exuberance é o nosso grande parceiro. E junto com o Boa Tarde Sergipe, lança um grande presente de Natal para você que acompanha as nossas tardes aqui na TV Atalaia. Você vai ganhar uma tarde de beleza no Exuberance para uma telespectadora. E como participar? É muito simples. Tire uma foto assistindo ao programa Boa Tarde Sergipe. Se posicione em frente à TV e tire a sua foto comigo com o celular na horizontal, deitadinho e envie para o WhatsApp do nosso programa. Diga na mensagem que quer uma tarde de beleza no Exuberance. Com direito a manicura, pedicura, hidratação profissional nos cabelos, escova, produção de maquiagem e depilação. Não se esqueça de dizer nome completo, bairro ou cidade, onde mora que nossa produção vai selecionar para o dia 20. Hoje quem cuidou da minha produção foi o Douglas Oliver e a Silvânia. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Está aqui o Centro de Beleza. As telespectadoras que enviaram fotos para a gente aqui do Bairro Industrial. Quem é ela mesmo? Produção. Valéria Santos, do Bairro Industrial. Muito obrigada pela audiência. Maria Aparecida, do Marcos Freire, também ligada em nossas tardes na TV Atalaia, Record TV. A Eliane, do Rosa Elze, também ligada e também está concorrendo a essa super promoção no dia 20. A gente vai trazer mais sobre quem vai ser realmente a telespectadora que vai ganhar esse prêmio presente de fim do ano. Vai gravar uma reportagem conosco. Tem agora participação de público. Esse programa é de participação popular e a gente participa com vocês aí de casa o tempo inteiro. A Aline Barbosa fala conosco aqui de Aracaju. Sou negra, estudante e a maioria dos que morrem são adolescentes negros porque ainda não temos as mesmas oportunidades. Será que isso um dia muda? É a pergunta da telespectadora também que nos traz uma reflexão. Eu acho que o caminho é principalmente e sobretudo a educação. É um conjunto de políticas que tem que operacionalizar nesse sentido. E aí o que eu tenho para dizer para ela é que acredito sim que pode mudar, que deve mudar, porque se a gente não acreditar que muda, a gente acaba entrando na passividade e não lutando para que esse contexto de realidade de violência se altere. Então, é complicado, mas com luta social, eu acredito que a gente pode superar essa realidade. Com certeza. Essa é a nossa expectativa e por isso a gente trouxe o debate para que juntos a gente diga não à violência contra crianças e adolescentes negras, sobretudo, que estão aí no ranking de maiores vítimas. Agora vamos conferir recado da Florlin, uma marca de moda fitness. A Florlin Moda Fitness chegou com a coleção Metamorfose Verão 2018 e traz a versatilidade como ponto-chave, unindo conforto e estilo. A loja aposta em peças esportivas confortáveis, que também podem ser usadas no dia a dia, fora da academia. Afinal, para uma nova mulher não existem regras. Você que é mulher empoderada precisa conhecer. Veja toda a coleção que está linda nas redes sociais da Florlin e adquira já o seu look no atacado ou varejo. Eu, por exemplo, só uso Florlin e arraso na academia, hein? E você, vai ficar aí perdendo tempo? Use também. É isso aí. Vamos usar Florlin investindo no nosso Boa Tarde Sergipe. E agora o José Olino, telespectador, ligado com a gente em Nossa Senhora do Socorro. Muito obrigada pela audiência. Pergunta também para a nossa convidada, assistente social da Secretaria de Assistência Social de Aracaju. José Olino pergunta, e quando a criança ou adolescente é envolvida em crimes que está ocorrendo, risco de vida dela mesmo, como podemos denunciar? Uma vez que está envolvida em crime e também está aí nesse ranking de risco de vida, né? Porque se está envolvida com crime, com violência, pode morrer também. Existe a Delegacia de Grupos Vulneráveis, né? E tem uma Delegacia específica para criança e adolescente. Acredito que é também um caminho, né? Vamos passar então o endereço da Delegacia de Grupos Vulneráveis. A Delegacia fica na Rua Itabaiana, não sei o número exato, mas é muito próximo da Secretaria de Segurança Pública, o IML, é fácil de encontrar. Independente disso, já falei que 100 também é uma alternativa para as pessoas, que é um número fácil de decorar e importante também que se faça essa denúncia. E para além da denúncia, é também importante que se crie uma rede, né? Que se busque uma rede com os equipamentos públicos daquela comunidade que possam, quem sabe, amparar essa criança, aconselhar professores, educadores, né? Ou na unidade de saúde, no centro de referência de assistência. São lugares que se pode buscar, inclusive, para se orientar como fazer essa denúncia, buscando o apoio e a orientação de profissionais dentro dos equipamentos públicos que a comunidade tem. E vamos denunciar mesmo, viu, minha gente? Ela continua aqui durante todo o programa, agora eu vou falar sobre o canal Cidadão. Neste sábado acontecerá a sexta edição do canal Cidadão, no bairro América, em frente à Igreja dos Capuchinhos, atendimento das 8 horas da manhã até o meio-dia. Nesse evento vamos ter várias prestações de serviços, todas com senha limitadas. Fiquem atentos aos documentos necessários, carteira de identidade, original, cópia, comprovante de residência original e cópia, duas fotos 3x4 e certidão de nascimento ou casamento. Teremos transmissão ao vivo nos programas Balanço Geral e Canal Elétrico, com o show de Igor Ativado. Apoio, governo do estado, prefeitura de Aracaju, Sebrae, Sese e Estre. É isso aí, espero vocês lá no canal Cidadão. Agora, pause aí para a gente reparar um pouquinho no meu look de hoje. Quem me veste todos os dias é a Linda. A Linda tem loja de fábrica com preços incríveis para você que revende roupas. Anote aí os contatos da Linda e agende a sua visita. Siga a Linda também no Instagram, no arroba Eu Uso Linda. Linda, a marca que é sucesso.